Olá pessoal bem-vindo mais uma dica vou fazer então uma consulta entre datas né uma SQL a gente vai usar aqui eu já coloquei o banquinho que eu posso usar também como uma query e nós vamos consultar por data eu tenho data pro aqui ó esse esse campinho da que a data de cadastro produto eu quero saber então em determinada data período de data o que foi cadastrado vamos lá vamos eu vou trocar fonte aqui no meu formulário vamos colocar um fonte maior botão negrito 10 e nós vamos fazer aqui então o seguinte vamos botar um label e vamos fazer assim ó ó o pacinha data inicial tá, e outro aqui com data final, perfeito eu vou pegar pra ficar legal, eu vou pegar eu vou aqui no deixa eu ver uma coisa não, no addit não, eu vou no in32 e vou pegar um componente chamado temon calendar o meu inglês é que tá louco ninguém merece vou aumentar um pouquinho aqui e vou pegar outro e vou botar na data final tá, você não precisa pegar esse aqui, você pode pegar esse determine time picker aqui também, eu vou pegando o calendar aqui tá, muito bem é como é que eu faço então pra usar esses dois componentes aqui e pegar a data deles eu vou pegar aqui vou pegar, deixa eu pegar aqui um botão ah, que não precisa ser tão grande o botão, né mas eu vou só pra gente colocar aqui então vamos fazer o seguinte consultar beleza? vou pegar também um um standard um panel tá, eu pedi tu colocar no panel em cima eu vou colocar aqui embaixo trazer reta o botão aqui puxar ele pra baixo eu vou mudar eu vou tirar o caption dele eu vou alterar a cor dele dar um azulzinho e o que que a gente vai fazer aqui eu vou alterar mais algumas propriedades dele aqui o prewit eu vou botar 5 ele fica e aqui eu vou colocar ele pra flat tá e aqui o bellwinner eu vou colocar logward ele fica pra dentro aqui tá, parece um quadro dentro dele eu vou colocar o nosso dbgrid vou também pegar um data source pra mim fazer a ligação da tabela com o meu dbgrid né beleza? vamos setar então aqui o dbgrid com o nosso data source e já temos aqui então tá muito bem eu posso eu posso colocar eu não vou colocar em eu podia colocar aqui ele ou até dá pra colocar link aqui como veja fica aqui dentro então tá aí não adianta a cor mas tudo bem beleza? eu vou dar dois cliques aqui vou adicionar os campos no deixa eu ir yes beleza agora sim e aqui no nonpro aqui eu vou diminuir um pouco aqui eu vou botar 430 menos 400 menos 300 tá que daí aparece todo aqui o que a gente vai? a gente vai fazer então uma consulta por esse campo aqui ó dados pro quando eu marcar quando eu clicar ali eu quero ver né eu quero achar então os produtos que foram cadastrados no período que eu usar no meus calendários vamos lá então lembrando que eu tenho o monte eu não vou trocar o nome calendar 1 tá e o monte calendar 2 tá que são da minha palheta win32 aqui ó tá pessoal beleza? vamos lá então vamos fazer o seguinte consultar aqui nós vamos começar com o nosso velho e conhecido which se você não quiser fazer pode colocar direto tá which produtos 2 table do e vamos colocar vamos usar um begin porque a gente vai ter mais de uma mais de uma instrução então vamos fechar vamos sql.clear e um sql.addd vamos selecionar então tá tudo aqui from produtos 2 que é o nome da minha tabela física where datpro ou seja quando minha data tá o que que for aí eu vou usar dois parâmetros ela vai for igual ao p data data 1 né opa faltou dois pontos que senão não vai funcionar sim pronto na realidade aqui eu não preciso usar isso aqui e falta outra coisa aqui aqui antes a gente colocar os parâmetros falta é a palavra chave que vai fazer então com que é traga o que é o que exista entre esses dois parâmetros que é a nossa between tá agora sim agora vem os parâmetros tá então parâmetro 1 que eu vou usar between p data 1 end p data 2 beleza fecho aqui a instrução tá e vamos aqui então agora sql. tratar nossos parâmetros sql não é direto parâmetro vamos tratar nossos parâmetros aqui para um by name eu vou tratar o primeiro com o p deixa eu botar só o p minúsculo aqui o maiúsculo meu p né p pronto p data 1 tá que é do tipo as date opa botou um pontinho que é do produto as date tá que vai ser igual o que vai ser igual ao bom mon calendar então vamos lá nomezinho bravo né ponto date tá vai ser a data do meu primeiro eu vou pegar aqui vou copiar isso aqui então ctrl c e vou tratar meu segundo parâmetro que é a data final que vai ser o meu p data 2 ou p você podia botar também p p in ou p fim né mas isso aí tanto faz se você depois você faz da maneira que você quiser e por último aqui vamos abrir nossa web tá a gente pode também colocar aqui embaixo eu vou pegar um outro panel vou tirar aqui e vamos fazer o seguinte vamos colocar um label aqui foram encontrados não, não foi assim foi diferente número de registros encontrados dois pontos e vou pegar um outro pegar um edit né vamos botar um edit aqui tá beleza e deixa eu salvar uma coisa aqui eu vou pegar e vou tá é isso aí deixa assim eu vou deixar assim então a gente vai pegar e vai apresentar no edit aqui o número de registros encontrados tá então a gente volta no botão dá um open e faz assim ó edit um ponto text vai ser igual ao que int o str o nosso produto stable ponto record cont tá eu tive que fazer a conversão aqui porque o record cont ele conta o seu recorde ou seja o registro ele é inteiro pessoal outra coisa que eu chamo a atenção tem que cuidar muito que você faz tipo de consulta que pode trazer números não exatos é bom sempre a gente fazer isso aqui ó usar mais um comandinho usar o tal o fetch all aí não tem erro beleza aí ele me traz tudo realmente que tá aqui dentro dessa consulta vamos fazer um teste vamos compilar não deu nenhum erro agora eu vou fazer o seguinte é eu vou deixa eu ver aqui 9D3 de 2021 1D10 2021 1D10 2021 tá 1D10 vou voltar aqui e vamos buscar opa passou aqui né outubro 1D10 2021 tá vamos consultar ó ele me trouxe os produtos que foram cadastrados somente no 1D10 aqui usei na realidade a data inicial e a final a mesma perfeito é isso aí então vamos agora deixa eu voltar um pouco mais aqui vamos ver se tem alguma coisa vamos botar um de setembro opa já apareceu já apareceu tinha um cadastrado aqui tá de setembro beleza muito bem deixa eu só vou colocar aqui o order by datpro compilar vamos pegar aqui então buscar aqui outubro setembro 1º de setembro até hoje consultar ó agora eu já traço em order data tá pessoal coloquei ali order by e vejo que ele me trouxe 29.747 produtos que foram cadastrados que deram entrada nessa data tá essa tabela aqui tem se não me engano 100 mil eu acho que é 100 mil registros se não me engano não tenho certeza tá perfeito pessoal e aqui a gente pode fazer assim ó é if moncalendar2.date menor que moncalendar1.date dêem um botão begin aqui um end show botão show message data final não pode ser menor que a inicial tá só por isso aí e volta então pode dar o foco vamos botar o foco botão mesmo ali né só pra gente deixar aqui vamos compilar vamos pegar uma data agora então menor que hoje é 18 vamos pegar 14 ó data final não pode ser menor que a inicial tá então agora ficou uma consulta mais completinha ficou mais legal então agora a gente vai voltar aqui vamos pegar 13 de outubro consultar ó perfeito 13 de outubro 14 de dezembro acho que é só 13 de outubro que tem aqui foram encontrados 17.154 registro tá pessoal olha só que legal veja que legal que fica essa telinha né você fazendo isso claro que aqui eu poderia ter feito bem mais legal mas eu só fiz uma não sei pra você aqui veja como fica legal já essa tela que vocês calendaram aqui você poderia colocar um pane também mas isso é pra você ver então é uma forma simples da gente estar consultando e olha só um pouco um pouco um pouco um pouco um pouco um pouco pouca via de código e fica uma consulta enxuta e legal beleza então essa é a minha dica um abraço dá um like uma força no meu canal pessoal beleza até a próxima tchau tchau